Sincero, é uma desorganização. Esqueci o nome, deixa eu lembrar, a gente chegou atrasado, né? Chegou atrasado. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Valeu, hoje dia 18 de dezembro de 2011, no domingo, a grande decisão do campeonato da Liga de Colombo, envolvendo as equipes do Anaterra e Colombo, informando que a equipe do Colombo tem que vencer o Anaterra e o Massagás campeão por dois gols diferentes. E aí, Luxemburgo, a expectativa é essa grande decisão. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde, amigos ouvintes. E também os nossos amigos da televisão, Internautas. Realmente, Edu, vai ter uma parada indigesta para a equipe do Colombo e precisa vencer por dois gols de diferença para poder ser campeão. Enquanto que o Anaterra pode perder por diferença de um gol que será campeão. Então, em tudo, será bastante difícil para a equipe do Colombo, mas eu acredito que o jogo hoje em dia vai dar um empate. Valeu, Marco Aurélio Chagas da Transamérica. Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde a você, Edu, a todos os companheiros também em Luxemburgo. É aquilo que o Lux falou, uma expectativa muito grande e é importante que a gente tem que ressaltar também o grande público presente nesse grande evento aqui na belíssima Cidade do Colombo. Um abraço. Está aí, Marco Aurélio Chagas da Transamérica. A equipe da Anaterra vai jogar com Christopher, Everton, Michel, Fernando e Caio. Fabão, Paraná, Maicon, Zé Nuno, João Paulo e Edmilson, técnico de Juninho. Já a equipe do Colombo com Heron, Paulo Roberto, Mineiro, Luciano e Crê. Frango, Lecão, Davis e Ricardinho. Cascão e Washington, técnico de Ziquita. O árbitro da partida, Luiz Alberto Alves de Abreu. Quando que a bola já está rolando aqui em Colombo. Trabalha a equipe do Anaterra com o jogador João Paulo. Fez a abertura no setor direito aqui pela Rede Mil. Chegou para a recuperação a equipe do Colombo. Vem no setor esquerdo com o Crê. Tentou lançar, tira a defesa da equipe do Anaterra. Já sai jogando com o Edmilson pela direita. Para João Paulo, novamente para Edmilson, mas parou o Anser, contimento marcado. Autorizado o Caio, levantamento feito. O ar parou, marcou uma falta. Incorreta a marcação do ar, ou o Rússia? Incorreta a marcação, sim. E o time do Colombo já fez seu primeiro subspeção. Saiu o número 2, o Paulo Coberto, que entrou com o número 18, o jogador Amaral. Só falta 12. Descanteio para a equipe do Colombo, levantamento feito. Bola deu na trave. É tiro de meta para a equipe do Anaterra. Pediu a presença do Paraná, recebeu. Lançamento para Edmilson, é perigo. Pode evitar o primeiro Edmilson na batida. Bateu para fora. Primeiro bom momento da equipe do Anaterra, aí Lucha. Exatamente. Trabalha aqui para o Colombo, para o jogador Ney. Tentou o toque ali. Sobrou ali para Cascão. Tira a defesa. No rebote, sobrou para Edmilson. E na batida, goleirão Christopher. O jogador, o jogador, uma volta por lá na sua goleirão, Christopher. Christopher perdeu o lançamento no seteiro esquerdo, porque tem perigo. Lançamento para o João Paulo. Pifo, o taco ali no jogador João Paulo. Uma boa jogada de Michael pelo seteiro esquerdo. O João Paulo perdeu uma oportunidade, hein Lucha. É, o inacreditável futebol clube apareceu por aqui, né? É jogo aqui para o João Paulo, já tocou, trabalhou, Zé Nunes. Esse era Michael. Aí dá Michael. Na batida direto, defendeu o Heron. Defendeu o Heron. O Maico bateu forte, ele perdeu a direita. É isso que eu estou aí. Eu falo aqui do Anaterra, levantamento. Feito a gol. Gol! Gol! Dona Terra! Levantamento feito. O carro bateu o escanteio. E o último a tocar na bola ali. Foi o Cariza número 5, Fabão. Para decretar o primeiro gol aqui no estádio da Ressaca. Autoratório do Ricardinho. Jogada ensaiada, fez a aventura. Para mineiro, levantamento feito. Saiu o goleiro Cristobal. Chegou. Não é que não é direito o Everton, tirou o perigo. Saiu, goleiro. No remorso, gol para Edmilson. Ele perdeu para a treva. Batida. Muito, muito, muito. Chegou-se a meta do goleiro Cristobal. Chegou. Não é que não é direito. É, começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Boa na terra. . 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 Saiu o goleiro Christopher Recupera a Crê Ele já passou na primeira da batida Direto Novamente o goleirão Christopher Ainda vai com o fez o breque Quem caiu na direita ele bateu direto Bateu direto Ela saiu a direita Ali da meta Do goleirão Agora levou o perigo hein Lucha Tocou para a fila Lançamento para Martins A primeira esquerda tocou para Maicon Na batida O árbitro já ali O posicionado e quando ergue O trato dele E o jogador O fio de fato O campeão O campeão O campeão no O que você está dando? O vice-presidente está aí, pega o troféu!